Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje o nosso tema vai ser espiritualidade e desenvolvimento pessoal, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Para isso, as minhas convidadas de hoje é a Carla Soares, que ela é terapeuta quântica, coach quântica e terapeuta, Renata Brose, que já esteve aqui com a gente também falando sobre... Ela é uma empresária, trabalha também com coach, falando sobre, na época, o que era o nosso tema, Rê, tantas coisas que a gente fala. A gente falou sobre empreendedorismo feminino. Feminino, isso. E o Eu Me Permito. E o Eu Me Permito, exatamente. Empoderamento e empreendedorismo feminino. Empoderamento e empreendedorismo feminino. Isso mesmo. O que você acha, Rê? Vocês duas podem falar, é um bate-papo, você pode falar uma ou a outra, para sempre sentir vontade. E espiritualidade, desenvolvimento pessoal? Quando vocês viram a pauta do programa, vocês acham que tem tudo a ver? Gratidão. Eu sinto que tem tudo a ver, porque nós somos um todo. Nós não somos uma única coisa ou outra, nós somos um conjunto. E quando você está bem, quando tudo está funcionando, você consegue ir além. E para ir além a sua espiritualidade, ela é você, a sua essência, a sua alma. Então, para mim, é todo um conjunto. Uma coisa que vai levando a outra, que vai buscando outra e que vai nos completando. E você, quando começou a trabalhar essa questão da espiritualidade, sentiu que veio junto? Então, na verdade, eu acho que a gente se desenvolve quando a gente trabalha a espiritualidade. Porque quanto a gente mais se conhece em essência, em alma, a gente começa a se desenvolver. Então, eu acho que é muito casadinho a função do desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Andam de mãos juntas. E é muito bom. É verdade. Não tem, eu acredito que não tenha como você trabalhar um sem o outro. Mesmo que não seja algo que, às vezes, as pessoas pensam, a espiritualidade tem a ver necessariamente com uma religião ou com algum rito específico. Não. O fato de a gente se permitir, porque eu acredito muito, que Deus está dentro de nós. É a nossa essência, ela é divina. Então, quando a gente se permite trabalhar o desenvolvimento pessoal com profundidade, a gente consegue acessar essa centelha divina que está dentro de nós. Não é isso? Com certeza. Com certeza. Já estou interrompendo a Carla. Porque, assim, as pessoas... E se eu estiver errada, Carla, tu me corrija. As pessoas falam muito de... Linkam muito espiritualidade a uma religiosidade. E Deus, como tu falou, está dentro da gente. Então, assim, quando a gente desmistifica essa parte e começa a trabalhar a sua espiritualidade, o seu eu, a sua alma, junto com o desenvolvimento, a gente vai... Isso é tão interessante a questão. Olha como está associado a questão da autoestima. Às vezes, quando a pessoa acha que ela não tem merecimento, isso está diretamente relacionado com a autoestima, ela não tem a capacidade de ver essa potencialidade divina dentro dela. Então, o desenvolvimento pessoal, ele é tão importante que ele faz você entender que esse valor, ele está dentro de você. E Deus é tão maravilhoso que ele te fez perfeito e colocou isso dentro de você, né? E esse trabalho de mergulhar dentro de si possibilita esse acesso. Eu vejo muito que a gente está entrando... Já estamos dentro de uma nova fase. De uma nova era. Onde as pessoas estão se buscando, se reconhecendo. Nós viemos de uma safra antiga, onde nos foi ensinado que beleza, que sucesso... Tinha que ser uma coisa consequência da outra. E não necessariamente juntas. Então, nós acabamos sendo limitadas nesse movimento. Veio essa safra nova, essa era nova, essa dimensão nova e nos trouxe o quê? Somos essência. Somos a imagem do Criador. É verdade. E para sermos a imagem do Criador, nós temos que ser tão quanto ele nos ensinou a ser perfeitos na nossa harmonia. E aí tem que ter harmonia. Então, eu vejo que quanto mais a gente busca e se rebusca dentro deste conjunto, melhor ficamos para nós. E se eu fico bem para mim, eu espelho isso na sua visão. Eu trago isso para o mundo. Eu cresço profissionalmente. Eu afloro o meu melhor. Enquanto antigamente a gente ficava muito dentro do... Eu tenho que ser. Eu tenho que ser uma boa mãe. Eu tenho que ser uma boa filha. Eu tenho que ser uma boa profissional. Eu não posso ser uma coisa se eu for a outra. Hoje, essa consciência, essa expansão da consciência está nos trazendo o quê? Você pode ser o que você quiser. Exatamente. Desde que você seja feliz com você. Sim. E quando eu digo feliz comigo, eu digo feliz com Deus que habita dentro de mim. Porque essa consciência de que o Deus está sentado à direita lá, julgando e nos condenando, também nos limitava. Sim. Foi necessário. Foi importante. Porque nos ensinou o pecado. E o pecado deu para o homem uma direção. Porque senão a gente estava se degladiando até hoje. Mas agora existe uma coisa que eu acho bárbara dentro do ser humano. Você é Deus. Essa planta é Deus. Esse imóvel é Deus porque foi feito por mãos divinas. O Deus semelhante, né? Tudo isso é um pouquinho. E por isso que a gente tem que se amar. É isso que eu acho interessante. E é maravilhoso. A gente tem que trabalhar o desenvolvimento pessoal. Eu falo muito por causa disso. Porque a gente consegue ver a humanidade do outro, mas a humanidade, até no sentido de ver, ele não... Nós somos perfeitos, é meio filosófico, né? A gente tem que, às vezes, parar um pouquinho para refletir a respeito disso. Porque ao mesmo tempo que nós somos humanos, com as nossas fragilidades, e isso quando a gente olha para o outro, a gente não tem que exigir um grau de perfeição máxima, ao mesmo tempo nós temos uma capacidade em Deus, dentro de nós, né? De sermos perfeitos nele. Nós somos perfeitos com aquilo que nós viemos para ser. Exatamente. Dentro da nossa verdade. E é tão importante isso, né? E parar de se cobrar, no sentido de que, ah, ela é assim, eu tenho que ser igual. Não, eu tenho que ser perfeito dentro daquilo que eu sou, e não daquilo que eu tento copiar de fora, né? Então, quando a gente acha essa linha de desenvolvimento, de missão, de propósito... Gente, a gente só vai. Aí é o desenvolvimento pessoal. Exatamente. Aí é o desenvolvimento pessoal. E faça-se algo tão prazeroso, porque aí você não quer mais ficar só para você, você quer que todos que estejam com você estejam juntos, né? Com essa visão e contagia realmente. E aí começam as conexões, né? Exatamente. As pessoas começam a se conectar pelos mesmos propósitos, pelas mesmas buscas. E tudo bem quando alguém cai fora da carroça. Exatamente. Porque cada um tem o seu tempo, o seu limite, a sua movimentação, está tudo certo. Então, isso que eu chamo de perfeição é respeitar a natureza do outro, porque o Deus que habita no outro merece esse respeito. E isso não tem preço. Eu acho isso fantástico. E é nisso que eu trabalho. Fantástico. Perfeito. Essa parte, assim, que eu adoro, assim, desenvolvimento pessoal, eu sempre falo. Eu acho que a gente tem que desmistificar, sim, essa questão da espiritualidade, que tem muitas pessoas que eu acho que às vezes tem alguns bloqueios, barreiras, em função de associar algo religioso. Então, às vezes a gente tem uma cultura religiosa, muitas vezes, que a gente cresce de uma maneira e a gente passa a ver aquilo como não é natural, não é familiar, então eu rejeito. Enquanto que a gente, se a gente entende que a espiritualidade é algo muito além de uma igreja, necessariamente, ou de um ritual, necessariamente, muito além disso, a gente se permite, contemplando o mar, a natureza está ali, né, se conectando. É que nos foi passado, né, Zig? Nós aprendemos isso com os nossos ancestrais, que para que você tivesse uma conexão com Deus, você teria que ter uma religiosidade. Então, Deus era conectado à religião. Era quase uma posse das religiões. Essa movimentação agora de separar Deus das religiões, sem tirá-lo de lá, porque todas as religiões têm um fundamento. Sim, e a gente também não está falando nada contra nenhuma religião. Não, todas elas têm uma importância muito grande para o universo, porque todo mundo está onde tem que estar na sua hora exata. Exatamente. E Deus está lá, presente. Assim como Ele também está dentro da espiritualidade num todo. Isso é perfeito. Então, olhar hoje a espiritualidade pelos seus vários ângulos, né, pelos seus prismas e descobrir que a religiosidade é uma conexão e não um dado, um diploma, mas um dogma, mas uma conexão. Que o fato de você entrar dentro de você, você está dentro de um Deus. A imagem dele. Então, isso está trazendo uma liberdade que era desconhecida. Então, não dá para a gente exigir isso de todo mundo ao mesmo tempo. Claro, e às vezes até a gente tem fases, né, assim, eu tive muitas fases de ficar ali e ser extremamente importante e necessário. Hoje, no momento, não me vejo, mas nada quer dizer que também amanhã não seja. A gente, nós somos, né, a gente tem essa fluidez, a gente tem que se permitir ser e por isso que é muito importante. Eu acho que um dos princípios também é a gente trabalhar com esse não julgamento. A verdadeira espiritualidade trabalha isso, né, do não julgamento e da gente conseguir ver que está tudo junto, está tudo unido. Quando a gente começa a tirar essas coraças, essas capas, a gente se aproxima nessa essência. Eu digo que é igual a cebola, né, começa a tirar as cascas do passado e começa a aparecer o que você é de verdade. Exatamente. É isso, lógico. Se permitir ser você e gostar de você, como você é com as suas qualidades, com seus defeitos, né, olhar para você com amorosidade, de luz e sombra, né. Então, a gente precisa, quanto mais a gente quebrar isso, mais a gente se desenvolve, mais a gente se entende e quanto mais a gente se entende, mais a gente consegue entender o outro. Porque só entendendo a si mesmo é que a gente vai conseguir entender o outro, né. É verdade. Você consegue perceber essa diferença do antes da Renata trabalhar esse desenvolvimento para o hoje? Com certeza. É o não julgamento do outro. Quando eu me entendo, eu consigo olhar para o outro e entender ele com... Não julgando, mas o que ele me trouxe, né? Qual é o aprendizado que essa pessoa está trazendo até mim? E não há... Eu não sou vítima de alguma coisa que alguém fez e que não está bacana, enfim. Então, a gente tenta trabalhar bastante isso aí. Não existe vítima, existem escolhas, né, e consequências das escolhas. E o olhar... E quando a gente se conhece, a gente sabe que o outro só é o espelho da gente mesmo, né. Isso é muito profundo. É muito, muito, muito. Até porque eu vejo que enquanto a gente... Antes que a gente está buscando em nós, enquanto a gente está colocando no outro, nós não estamos buscando crescer. Exatamente. A gente não está se desenvolvendo. Não, a gente está usando o outro. Porque o foco está no outro. A história da grama do vizinho, né? Que aí a noza está ali secando. É quase uma bengala. No Teta Healing, eles falam muito que a dor, nós nos apegamos tanto a ela. Sim. Nós acreditamos tanto nela que ela se torna algo prazeroso. Parece doença isso. Masoquismo. Exato. Mas é tão bom eu ser vítima. Porque aí eu posso jogar toda a culpa do que deu errado em mim em cima de você. E eu não preciso modificar nada em mim. Então, me dói isso. Mas é bom. Então, eu estou ruim, mas está bom. É aquela criança limitante. Que pra eu tirar de você e olhar pra mim, não. Aí eu vou ver que eu fiz errado. Então, às vezes a gente se pega nesse movimento pra não andar, pra não desenvolver, pra não caminhar. E aí o mundo é culpado. Sim. Então, quando você consegue... E a gente não cresce, porque a gente fica ali... E aí você fica encolhida dentro daquela situação, fechada dentro daquela zoninha pequenininha. E a vida acontece lá fora. E você fica... Nossa, mas pro outro aconteceu tudo isso. Como foi isso? Deve ser alguma coisa que ele tem. Deve. Verdade. Coragem. Então, esse convite de olhar pra gente, como disse a Rê, de se olhar, de olhar pra dentro da tua essência e dizer assim, cara, se eu sou a imagem e semelhança dele tal qual o outro, eu tenho possibilidades infinitas. O que eu tô fazendo que tá me limitando delas? Não, isso é tão incrível, assim. É uma das coisas que eu mais amo trabalhar com desenvolvimento pessoal. É conseguir mostrar que realmente as nossas escolhas, elas determinam tantas coisas. E que isso é tão importante. Tem um texto que eu acho maravilhoso, que eu não vou citar agora porque ele é muito grande, mas que basicamente, resumidamente, ele fala o quê? Que o que a pessoa, ela pediu da vida, a vida deu pra ela. E ela, às vezes, reclamava que eram moedas, eram tostões. Só que assim, a vida de bom grado, a vida de Deus, é o universo, né? Daria quanto ela pedisse. Só que só no final da vida dela, ela teve consciência disso. E todo momento a gente tem isso. A gente tem essas escolhas e essa capacidade de ter tanto abundância. E a abundância que a gente fala não é só material, isso é muito mais do que isso, né? É alegria, é estar num momento presente, vivendo, aproveitando as pequenas coisas, E agora, sentindo o teu dia, o teu movimento. As pequenas coisas, assim, elas são de uma riqueza e elas não custam nada, assim, eu digo, não custam, né? E às vezes a gente foca tanto, 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 tanto em coisas grandiosas que a gente perde isso. Só de acordar de manhã e tu poder acordar. Respirar. Respirar e conseguir levantar da cama sozinho, sem ajuda de ninguém. Nossa. Então, quando a gente se dá conta dessas pequenas coisas que a gente é abundante e deixa passar, porque a gente está sempre olhando mais, o mais, o mais. Não que seja errado olhar o mais, o mais. Pelo contrário, mas não se focar só nisso, né? Conseguir olhar para a vida com gratidão de simplesmente tu acordar e estar vivo e conseguir levantar sozinho. Quantas pessoas dependem de ajuda de alguém para poder fazer isso? Não, e ter consciência que se a pessoa, como ela falou, não é só isso, mas, por exemplo, o que eu tenho aqui, eu falo em tudo, em tudo, é aquilo que a minha mente acredita que eu mereço, que é possível. A partir do momento que a gente, através de terapias, de processos de desenvolvimento pessoal, a gente consegue ampliar a nossa mentalidade, no sentido de que a gente pode ir, sim, para qualquer lugar, a gente entende que consegue fazer o movimento. Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia é muito acessível, só que a gente tem que fazer o movimento. Eu sempre costumo dizer, eu gosto muito de usar essa analogia também, é que como se fosse o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente sonha, é como se fosse uma prateleira de doces, a gulosa, tem que ser de doces, uma prateleira de doces, só que não vai cair na nossa boca, a gente tem que se levantar, fazer o movimento de ir pegar, e muitas vezes a gente está ali só contemplando aquilo que a gente quer em diversas... E lamentando porque não veio até nós. Porque não tem, porque está ali, e é só a gente fazer o movimento de pegar, Deus é muito generoso, Deus é bondade, é amor, está dentro da gente, e a gente tem como conectar isso, e as terapias elas estão aí para facilitar esse acesso. Eu sempre digo que nós somos a energia que produzimos, e dentro do canal dessa movimentação de energia está Deus. Então eu sempre uso frases de Deus, do Cristo, né? Pedi e receberei, ele poderia ter te dado, ele poderia ter, toma, ele disse pede, o que que ele quis dizer como se eu sou superior a você? Não! Ele quis dizer, você tem que manifestar o que você quer, você tem que fazer algo, bate a porta se abrirá, ele poderia ter dito, abra! Ele disse, bate, que ia dizer o que? Levanta, ou melhor ainda, que eu gosto muito de falar, levanta-te e anda! Sim! Então ele trouxe para nós o que? Movimento! Buscar! Buscar! Desprender, desconectar daquilo que não está te servindo, olhar para você e dizer isso não me serve, agradeço que veio da minha família, todas as projeções, mas não me serve! E assim, perfeita essa tonologia, Carlinha, porque olha só, eu amo também esse versículo que fala sobre isso, porque também para a gente ter consciência que às vezes a gente tem que cuidar muito para não se sentir muito autossuficiente, ah não, eu posso tudo, eu crio tudo, não! É peça, bata e busque, porque é nele, é por ele e para ele, então assim, se a gente é, é por causa dele! E ele está em você, está nele, está aí, então eu sempre digo isso, o Cristo vivo é aquele que faz com que você se manifeste com vontade, com aquela necessidade de se transformar! Esse é o Cristo vivo! Esse é o Cristo vivo! É o querer! É o querer! É o querer! É o aceitar! Não adianta eu, ah, eu quero me desenvolver, mas eu quero da boca para fora, é o querer interno, né? A energia que faz isso tudo movimentar, né? A gente tem que querer! E assim, Deus é amor, né? Deus é amor! Eu vou falar, é amor, e o amor a gente sabe que é uma força que não tem realmente nada que possa impedir. Eu amo, um dos processos terapêuticos que eu amo é o ponopono, né, com japa mala, que você pode estar pesado como foi e ele basicamente faz isso, né? Faz uma limpeza de memórias negativas que aquela situação trouxe e deu aquela travada que o tempo todo a gente está vivendo situações assim. É que essas situações negativas, muitas vezes, na maior parte das vezes, elas cristalizam no nosso sistema. E quando elas cristalizam, elas se tornam verdade, porque você passa a senti-las. E tudo que você torna verdade, você passa realmente a ter que trabalhar em tempo, porque mais tarde isso vai, em algum movimento do seu corpo, querer sair, porque não é. Não é seu. A nossa essência é o quê? É a perfeição divina. Não aquela perfeição da vaidade e do orgulho, ah, eu sou um Deus. A autoficiência. Não, mas é a perfeição de estar comigo e saber que o meu Deus saúda o seu. Diz que eu sou completo porque eu tenho Deus comigo. Porque eu faço parte do todo, né? Exatamente. Eu sou o todo, estou dentro do todo, então o todo tem que estar tão bem quanto eu pra que eu possa estar completa. Então, quando a gente entra dentro dessa movimentação e a gente cristaliza sentimentos negativos, crenças, limitações, a gente não está dentro do nosso padrão. Exatamente. E isso, em alguma movimentação do nosso corpo, vai desovar. E aí você começa a entender outro sistema, que são as doenças, da onde elas vêm, porque que elas vêm. Que são os desequilíbrios. Que são os desequilíbrios. Aí uma outra menina que a gente estava conversando antes, ela falou que passou por um câncer e ela disse que ela perguntou, por que eu? E depois ela trocou a pergunta, né? O que eu tenho que aprender com isso? E aí ela descobriu a cura da alma, pra que então o corpo pudesse reverbalizar. Então, é muito mágico a vivência da espiritualidade no teu dia-a-dia, no teu aprendizado, no teu desenvolvimento. Eu vejo, às vezes, a Renata trabalhando dentro do contexto dela e eu disse, nossa, quanta magia de bem-estar proporcionando pras pessoas pra que elas possam se olhar. Você é capaz? Você consegue? Olha que menina inteligente! Olha que você tem! Olha! E as pessoas ficam assim, quem sou eu? E aí as meninas, tipo, deixa eu me olhar com o teu olhar, então, pra ver se eu consigo encontrar tudo isso. É linda, né? Isso é maravilhoso. E ela só consegue ver exatamente porque ela já trabalhou, né, dentro dela. Isso. Porque assim, quando a gente trabalha isso dentro da gente, fica muito mais fácil, né, da gente olhar pra menina e dizer assim, nossa, se eu conseguir, tu também consegue. Só tu tem que querer. Vamos querer. Quer? Então, vamos trabalhar isso. assim, então, isso é muito bacana, porque a gente precisa passar, mesmo sendo um processo dolorido muitas vezes, mesmo a gente não querendo. Não é fácil, não é só gostosinho. Não. E se... A melhor parte é quando a gente pode puxar a orelha de paciente, Guria. Isso é uma delícia. E olhar pra si, assim, não com vítima, mas assim, o que, que nem a menina que falou, né, o que que eu preciso aprender com isso? E aí é um desenvolvimento. É um desenvolvimento. O nível muda. Isso. E realmente... E também eu vejo assim, tem muitas coisas que acontecem, eu vejo, ah, por que que eu não saio? Uma vez eu recebi recentemente, até gravei um vídeo. Como é que a gente faz naqueles momentos da nossa vida que parece que fica empatado ali, você quer muito uma coisa, mas não flui, como fazer, né, no momento desse? Nesses momentos, são os momentos que a gente mais cresce, porque a gente tá ali, a nossa tendência natural é querer, ainda mais tipo 7, né, a grama, por dia da dor, então é querer que seja muito rápido, a dor não, ok, vou ter o aprendizado, mas deu, já aprendi, posso passar pra próxima, e não é assim. Não. Às vezes a gente precisa... Esse mergulho é importante. É, e quando pensa, meu Deus, eu não vou mais aguentar, deu, não aguento mais, mas é o momento que realmente a gente é obrigada a criar uma força que normalmente não seria criada, se tudo estivesse bem. E aí você descobre que ela estava ali o tempo todo, que ela só precisava daquele botãozinho ser desenvolvida. Pra clicar. Clicou, ela vem, 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 vem aflorando e vem limpando e vem transformando. É a história da musculação, né, é uma musculação espiritual de desenvolvimento pessoal, que a gente tá ali, dói no início, fica machucado, tem que machucar, tem que lesionar, pra poder ter... Pra criar pérola, né? Força, é, pra ter força, pra ter tração. Musculatura. Pra criar. Musculatura. É verdade. Pra criar tudo isso. Mas o ser humano é divino. É verdade. Em todas as suas movimentações, porque tudo isso nos faz, cada vez mais, entendermos o quanto nós somos especiais ao Criador. É verdade. E o quanto que está nas nossas mãos, né? E o quanto que está nas nossas mãos. É que tudo tá na mão da gente, né? Só que como a gente foi acostumado, desde pequeno, a colocar a culpa no outro, a gente não consegue olhar uma coisa... Ia ser perfeito. Ia ser perfeito, né? Eu nem sei do quanto que é colocar a culpa no outro, o quanto nos foi ensinado que nós precisávamos sempre ser perfeitos para o outro. Porque quando a gente era criança, a gente não podia errar. É. A gente errava, a gente levava uma bronca. Então a gente ficava sempre com medo de fazer alguma coisa errada para não levar bronca, porque a gente queria que os nossos pais, que eram as pessoas que nós mais amávamos, gostassem de nós. E a gente, a nossa referência de amor era isso, né? Quanto mais eu fizer certinho, mais eles vão me amar. Então a gente acaba crescendo com isso e levando para a vida. E a gente tem que ressignificar. Aí tem os processos. Até porque quando a gente começa, desde lá de pequenininho eu vou fazer o que o pai e a mãe querem, a gente começa a se perder da gente e começa a criar a caixinha que a gente precisa entrar para ser aceita em tudo que é lugar. Quando a gente olha para a gente, para a sombra da gente, e diz, caraca, isso aqui é tudo meu, como é que eu vou fazer para limpar isso aqui? Isso aqui tudo sou eu. Mas assim, aí a gente começa a trabalhar quem a gente é. E o empoderamento, eu acho o maior empoderamento que a gente tem, é olhar para a gente com amor e dizer essa sou eu com qualidades e defeitos. E vai ter pessoas que vão gostar da gente, vai ter pessoas que não vão gostar. E está tudo certo. Está tudo certo. Eu tenho uma história de uma paciente que a gente trabalhou dois anos. E aí quando ela conseguiu resolver o que estava dentro desse processo, ela chegou e disse assim, Carla, e agora? E agora? Ela falou, o que eu vou fazer agora? Quem sou eu feliz? Eu não sei ser feliz. Porque minha mãe não foi feliz, minha avó não foi feliz. Honrando, né? Ninguém da minha família sabe que é feliz. A gente sabia, a gente sempre soube se adaptar ao que tínhamos. Sobreviver. Se moldava a nossa realidade e estava tudo bem. E agora eu consegui resolver isso e eu estou feliz, eu não sei o que fazer. Flui. Deixa fluir, tu só vai aprender vivendo. E você nasceu para isso, né? Se tem uma coisa. Se você entender isso, a sua missão é essa, ser feliz. Mas você só vai aprender se você se permitir viver. Sim. Se você ficar novamente se questionando por que você é feliz e as outras não foram, você vai se condicionar de novo. E não vai se permitir ser feliz, vai se auto sabotar. Então, fluir. Só deixa a vida fluir. Deixa ela fazer por você o que você precisa, merece e recebe. E é muito lindo ver isso. É muito gratificante. Verdade. Isso não tem preço no desenvolvimento pessoal. Não, não tem. Por isso que eu acho assim, eu acho maravilhoso empresários que investem em desenvolvimento pessoal. Empresários, empresas. O ganho que a gente tem, não é verdade? A Renata, ela pode falar porque ela é empresária também, além de ser coach, ela investe muito em desenvolvimento pessoal. É muito bom. Ter uma equipe motivada e consciente, né? Isso, isso. Ter uma equipe que olha para a outra, para a outra, para a sua colega e entende que ela é só um espelho de si. Então, assim, como a gente diz, diminui, minimiza atritos, empodera competição, empodera elas para cada vez mais elas se superarem, elas mesmas, e não dizer, ah, eu não bati minha meta por causa da fulana, ciclana. Não. É olhar para dentro de si e enxergar o poder que tem e entender que a sua colega é só um espelho de si. Então, assim, é uma outra dinâmica de trabalho e que eu acredito muito. E convido todo mundo a começar a ter esse olhar, esse olhar diferente de ser humano, a ter um propósito não só financeiro, mas qual é o teu propósito por trás daquilo que tu trabalha, ensinar as meninas a honrarem isso. Então, isso é diferente. A questão da cultura da empresa, né, fica mais leve, as pessoas, o clima organizacional de verdade passa a fazer sentido, a palavra clima organizacional, porque todos trabalham realmente com um propósito, começa a não haver mais aquela divisão de trabalho e casa, eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou outra pessoa na minha casa, não. Até porque a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho, mais do que em casa, muitas vezes, né. Então, assim, quando a gente começa, gratidão por eu conseguir ter um emprego e estar trabalhando na empresa X, então, assim, este olhar com... Ressignifica. Isso. Ressignifica o olhar, ressignifica a forma de trabalhar, ressignifica o clima organizacional. Então, é um outro olhar, é um olhar diferente, né, de ser humano pra ser humano, né. Tem uma história de uma funcionária dela que contou que ela fez um movimento, ah, eu vou aplicar a gratidão. Aí ela disse que tava com as vendas ruins, não tava batendo meta, e aí ela disse que um dia saiu de casa e disse assim, ah, hoje eu vou agradecer tudo porque a Renata falou, porque a Carla fez um trabalho de gratidão e aí chegou lá, gratidão, gratidão pelo ônibus, o ônibus chegou no horário. Gratidão, não se queixa, deu tudo certo. Aí, naquele dia, ela disse que deu uma venda boa, né, e ela falou pra gerente, guria não é que funciona. É a magia. É acreditar, focar e expandir. E expandir o bem que o bem vem. É por isso que eu gosto sempre de trazer esses temas e falar pra gente ver. Expande o bem que o bem vem. É real, tá gente? É real, é real. Na verdade, a grande sacada é transformar, muitas vezes, teorias que a gente ouve de física quântica, de assuntos mais complexos pro dia a dia, né? Colocar na prática. Colocar na prática isso e o melhor ainda é quando elas veem o resultado que tem. É verdade. Então, aí, quando elas enxergam o resultado que tem, elas compram a ideia e aí vai. Validou. Aí vai. Meninas, muito obrigada. Gratidão já. Gratidão. Muito bom, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês podem encontrar elas nas redes sociais lá, sempre também falando a respeito desses temas. Nos vemos no nosso próximo programa Olhar de Estilo pela Primer TV também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de alguma pessoa que vocês queiram entreviste, algum tema que seja interessante pra vocês, coloquem nos comentários que a gente vai trazer pra você. Um beijo e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.